Como é que foi o seu encontro com a Elis? Ó, meu encontro com a Elis foi absolutamente marcado pela generosidade dela, pela qualidade pessoal dela. Porque eu encontrei a Elis ao lado de Vinícius Moraes de Toquinho, num período assim bastante difícil da minha vida. De São Paulo, eu estava morando assim de favor, na casa de um amigo que estava reformando a sua própria casa e me deu permissão de morar lá com os operários. Mas eu, nesse período, eu convivia muito assim na noite, eu era comensal do Vinícius de Moraes, do Toquinho. O Vinícius era a figura absolutamente maravilhosa, sabe? E o Vinícius falou uma vez que gostava de mim porque eu conhecia a poesia dele. Eu encontrei uma vez o Vinícius e o Toquinho na gravação de um disco que estava sendo produzido pelo Fernando Faro. Aquela capa maravilhosa de Eliphas Andreata. E eu estava lá, sem pente, assistindo a gravação. Creio que a Elis tinha, no andar de cima, um estúdio junto com o César, um estúdio que era, eu creio que de publicidade e de ensaios dela. Lá ali no Campos Elíseos. E eu ouvi, eu estava sentado ouvindo a gravação de Vinícius de Toquinho e ouvi a Elis falar assim, esse rapaz que está aí, o Belchior, está falando baixinho, não é? E porque ela já me conhecia de nome através de Raimundo Fagner, que morou na casa dela. Que morou na casa dela e que a essa altura já tinha gravado. Mucuripe. Então, quando o Elis se apresentou a mim, com aquela generosidade maravilhosa dela, ela me convidou para ir até a sua casa e gravar umas músicas. Porque ela me disse que ia fazer um show onde ela queria cantar música de gente nova e tal. E eu, naquela altura, estava absolutamente cheio do orgulho do pobre, né? E eu disse, olha, eu não posso gravar uma fita para você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa para morar. Só tenho eu. Não adianta a senhora me convidar até a sua casa porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. E ela riu muito, né? E disse, então, você pode ir até a minha casa hoje, eu mando o carro apanhar você. O que é, senhor? É, e eu disse, olha, então a senhora, por favor, mande o carro apanhar. Você chamava de senhora mesmo? É, sim. A senhora me mande apanhar, por favor, na hora do jantar. Você estava falando com a Nezita Barroso, né? A senhora mande o carro me buscar. É, e aí, naturalmente, tudo aconteceu conforme os confortos. O que é que você mostrou que ela gostou mais? Olha, naquela noite eu gravei absolutamente todas as músicas do Alucinação, numa fita. E ela pediu, pediu, assim, um tempinho que ela ia ouvir, naquele dia mesmo. Ela disse, olha, eu vou ouvir todas as músicas, estou achando muito interessante. Ela ria muito quando ouvia as músicas. E foi até o andar de cima, ouviu as músicas e chegou imediatamente. Disse, olha, eu vou definitivamente gravar essas duas músicas aqui. Quais eram? Eram Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Mostra-nos. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Digo que há algum tempo era jovem e novo, hoje antigo. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Que beleza! 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 Obrigada.